E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende, canal O Azulejista, falando com vocês hoje, pessoal, sobre um tema bem legal. Hoje nós vamos falar sobre uma das melhores marcas de porcelanato do Brasil, a Seuza. Pessoal, a Seuza é uma marca já bem estabelecida no mercado e com já um portfólio de materiais muito bons para se trabalhar e também para indicar para os nossos clientes. E a Seuza, pessoal, tem trazido cada vez mais inovações na área de tecnologia e o seu manual de instrução de assentamento é fantástico. Sabe por quê? Porque traz tudo aquilo que o canal Azulejista já prega há muito tempo, que é o uso de tecnologia, o uso de novas ferramentas para o assentamento. Eu vou abrir aqui no manual técnico da Seuza no meu computador, pessoal, vou mostrar para vocês o que a Seuza orienta a gente a fazer nos porcelanatos de grandes dimensões que a Seuza está fabricando, técnicas que eu já expliquei aqui, ferramentas que eu já expliquei aqui também para vocês no canal O Azulejista. Então, bora lá para o site da Seuza ver lá, pessoal, o manual técnico de instalação desses materiais. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, nós estamos aqui no site da Seuza, certo? Aqui você entra em produtos, a linha LARC, a linha LARC da Seuza é a linha de grandes formatos da Seuza. E você vai ter peças de 1,20 para 1,20 ou maiores, né? Tem uma peça da Seuza aqui, pessoal, que é gigantesca, que é aquela que eu falei para vocês, que é a maior que a Seuza vai produzir. Deixa eu ver se eu achava aqui, ó. Linha LARC, Seuza, Nikkei. Vocês entrando aqui no site da Seuza, linha LARC, Nikkei. E 1,60 por 3,20, pessoal. Aí você se pergunta, como que a Seuza recomenda o assentamento desse material e o corte? Você vem aqui embaixo, ó. Clica na peça que você quer ver. Vou clicar nessa aqui, Saara no ar. Vai abrir aqui, ó. As explicações do tamanho da peça, né? Aqui pede junta de 2, formato de 1,20 e 2,60. E aqui embaixo tem o manual de instrução de instalação. Aqui, pessoal, manual técnica bem legal, bem explicativo também. Eu vou abrir aqui, ó, na tela do meu computador para vocês verem. Como que a Seuza recomenda o assentamento dessas peças? Tá bom, pessoal? Depois eu explico um pouquinho mais a respeito da Seuza para vocês. Mas eu quero mostrar esse manual técnico que a Seuza disponibiliza para os assentadores aí. Quando o assentador pegar uma peça dessa de grandes formatos da Seuza, quais os procedimentos que ele tem que executar? Então, vamos lá. Vê o manual aqui. Manual da Seuza de grandes formatos. Vou mostrar para vocês aqui. Manual grandes formatos Seuza. Então, aqui, pessoal, entre as recomendações, a primeira coisa que nós podemos ver aqui é... Para movimentação na obra, devem ser utilizados obrigatoriamente barras de movimentação de ventosas conforme a foto. Essa barra de movimentação aqui, pessoal, a marca Montolite, no Brasil, disponibiliza exatamente esse equipamento para esse tipo de material aqui, ó. Material de grandes formatos. Então, a Montolite, que é a mesma empresa que usa a máquina, né? Tem essas barras com essas ventosas aqui justamente para a mobilização dessas placas de grandes dimensões, como vocês podem ver aqui, ó. Essas peças, pessoal, que a Seuza estão fabricando de grandes proporções, não podem ser manuseadas só com as mãos, ok, pessoal? Como ela vai ser uma chapa fina, se você movimentar ela com as mãos, corre o risco dela trincar. Então, para ela não trincar, a Seuza, assim como várias empresas no mundo inteiro, recomenda o uso de equipamento próprio para isso. Beleza, pessoal? Outra questão interessante no assentamento dessas placas de grandes formatos é o uso de dupla colagem. Nesse caso, pessoal, a dupla colagem é obrigatória. Em casos de peças de grandes formatos, é obrigatório o uso de dupla colagem, tá bom, pessoal? E olha só. Nessa foto, vocês podem perceber, ó, aqui a aplicação foi feita no piso e já foi feita na base. E olha como que é a colocação, ó. Sem essas barras aqui, pessoal, com a ventosa segurando ela, provavelmente essa peça já teria curvado no centro e já teria trincado, se fosse segura por duas pessoas. Então, é necessário o uso, pessoal, de uma barra, por quê? Porque ela mantém a estabilidade na peça como um tubo. Se você coloca uma ventosa num canto e outra no outro, esse meio aqui, pessoal, ele baula e trinca. A ventosa aqui, com a barra de alumínio, serve justamente para manter ela estabilizada no assentamento. E o ponto mais importante, pessoal, no assentamento, que você usa e recomenda aqui, é o seguinte. Não bater com o martelo de borracha e sim com uma desempenadeira emborrachada, que ela cria uma área de impacto bem maior do que o martelo de borracha. E impactos com o martelo criam um impacto localizado que pode trincar a peça. Com esse tipo de ferramenta aqui, ela cria uma área de impacto maior, proporcionando acomodação na argamassa. A Galo tem a desempenadeira já pronta, né? Desempenadeira de borracha já pronta para uso, né? Ela tem uma adicada bem grande justamente para isso. E o ponto principal que eu queria mostrar para vocês, pessoal, a CEUSA recomenda sim o uso de niveladores. Diferente do que alguns camais mentirosos têm dito aí, que a CEUSA não recomenda, ela recomenda sim. Isso aqui é o manual técnico da CEUSA, tá bom, pessoal? A CEUSA recomenda o uso de niveladores no assentamento. Eu uso os niveladores da Moodin Plus, que para mim, que eu testei vários, e são os melhores niveladores que eu já usei. Então, eu recomendo para vocês. E cortar esse tipo de peça? Como é que é cortado, pessoal? É por isso que eu sempre trago novidades para vocês no canal, tá? Para cortar essas peças, a CEUSA recomenda o mesmo sistema de corte da Flashline. Essa aqui é uma máquina similar à Flashline, da Montolite também. Já mostrei a Flashline para vocês no canal. A Flashline, o que é? É uma barra de alumínio, né? E corre uma rondana em que tem uma videa, pessoal. Então, você pode cortar... Essas barras, elas vão se encaixando até 3,20m. Você pode cortar uma peça de grande proporção, como a CEUSA está fabricando. E depois, com a ajuda de um alicate separador, pessoal, como esse aqui, você pode fazer a separação das peças para os seus recortes. Acabamentos também com lixa d'água, né? Como a gente já tem visto aí outros profissionais fazendo. O Fábio 123 é pioneiro nisso também. Então, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, Esse é o manual técnico da CEUSA. A CEUSA começou a fabricação desses produtos de grandes formatos no Brasil. Até então, esses produtos de grandes formatos, eles eram apenas importados, né? De fabricantes italianos ou espanhóis. A CEUSA agora, que foi comprado pela Duratex, se tornou uma parte de uma empresa gigantesca, né? A Duratex é uma empresa já estabilizada no Brasil desde a década de 60. E traz novas tecnologias, né? Então, com a aquisição da CEUSA pelo grupo Duratex, ela visa ampliar o portfólio de produtos da CEUSA, né? E esses produtos de grandes formatos, pessoal, veio para ficar mesmo. E a CEUSA já é de olho nesse mercado. Trouxe o manual técnico para a gente da instalação. Com niveladores de piso, com máquinas específicas e com as barras de alumínio conventosas para que o assentamento seja feito da melhor forma possível. Então, pessoal, diferente do que muita gente aí tem dito para vocês, realmente, a CEUSA recomenda tanto o uso de niveladores como de ferramentas específicas, como a gente tem trazido no canal aí para orientar vocês, beleza? Se vocês quiserem mais informações sobre essa linha de produtos da CEUSA, pessoal, é só entrar aqui no site da CEUSA. Vou explicar para vocês de novo, tá? É só entrar aqui no site da CEUSA. Entra no site da CEUSA, produtos, a linha é a LARG, linha LARG. Aí você vem aqui, CEUSA e Unique, que são as duas linhas de produção, que são as linhas de produção da CEUSA de produtos de grandes formatos. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, como vocês puderam ver, diferente do que muitos canais mentirosos têm dito aí, a CEUSA orienta, sim, o uso de niveladores de piso, de ferramentas modernas para corte e também para o manuseio das suas peças de grandes formatos. Pessoal, nós aqui do Canal Os Legistas sempre trazemos tudo o que há de novidade para vocês no quesito assentamento. Estamos trazendo para vocês coisas já de fora do Brasil, novidades que vão auxiliar muito no assentamento de piso aqui no Brasil. Essas peças de grandes dimensões, pessoal, elas vieram para ficar. Cada vez mais nós vamos nos deparar nas obras com materiais de grandes proporções. Então, se você não aprender a usar técnicas e ferramentas adequadas para esse tipo de assentamento, pessoal, você vai ficar para trás. Para você conhecer mais dessas máquinas de corte, manuseio de peças de grandes formatos, no link aqui embaixo está a descrição do site da Montolite Brasil. A Montolite Brasil é a empresa que está importando importando a Flashline, que é aquela máquina de riscar e cortar, e também as barras de alumínio com as ventosas para você manusear essas peças de grandes formatos. E niveladores, você já sabe. Nivelador de piso é o nivela-piso da Modimplast, que eu uso e recomendo, que você compra no site da inovessuaobra.com.br. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso. A Seuza recomenda, sim, o uso de niveladores na sua linha de grandes formatos e também de máquinas específicas para corte e manuseio das peças, diferente do canal Mentiroso lá, que vocês já conhecem. Beleza, pessoal? Mais uma vez, fica a dica aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Curta, compartilhe. Deixe seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera, um abraço. Fui!